Música Música Esse clássico acontece é todo dia Pra cena fica livre de hipocrisia Por isso eu sei que não é deprimente Isso é ótimo pra cena E é ruim pra quem tiver na frente Por isso eu sei que mais shakes viva Porque tem, eles não Entendeu que nós nunca fez Por isso que eu garanto Que eu boto o homem onde eu estive Enquanto tiver meu contra guri Então a cultura vive Isso é verdade, irmão A gente chega e se dedica em roda cultural E sempre escavando o fundo como um pressão Eu sei que a cena quer nos colocar como rival Mas eu não vejo assim Porque eu sou MC Sabe como que eu enxergo meu contra guri Nunca foi um fiasco É igual Flamengo e Vasco Pega fogo em campo Depende dos dois pra existir Exatamente E me dá dó Quem acha que um é melhor e o outro é pior Por isso o talento é trouxe de vez Inimigos nunca E vai dentro de campo Sempre Isso é verdade, meu irmão Nós sempre seramos givais Sempre seramos irmãos Mas acabou a amizade O inimigo tá na sua frente Eu te chamassei em São Paulo Hoje não vai ser diferente São Paulo São Paulo é o meu estado E ele foi lá Me bateu em cima de um instrumental E do que vai volta Menos a morena Por isso o partido é o troco Eu vim que é assassinado O seu quintal Não é verdade, meu amigo Mas você esqueceu O hospedeiro e o escondido Veio no meu quintal E fez improvisação Se esqueceu que eu sou Mufasa Eu sou demais Eu sou leão Ele é o meu Mufasa não é o leão Que tá noito no céu Por isso você sai do pinote E eu sou macaco Eu sou ratinho E mereceu meu filhote Eu posso ser seu filhote Mas isso não impede Eu mandar o roco do coiote Isso é verdade E eu causei ser fim Eu fim Mufasa foi pro céu E olha os filhotes aqui por mim Naquele pique, filho A gente fica até triste Primeiro rote daquele jeito É o família Primeiro rote daquele jeito É o família Já é brigadão Gritou pra um Não grita pro outro Parlo só pra quem achou Que foi guri, família Mas quem achou que foi meu Faz barulho É, mas eu tô entendendo Eu peguei a visão Eu tô girando em 3, 2, 1 É isso Dá 1 a 0 que eu explique Tô em torno Solta ali Vá Vai, vai te quentar agora, hein, família Já vem geral com a mão pro Alten Vem Depois não tem a final avisou Vai, vai te quentar agora, vai te quentar agora Vamos ver Bem vindo ao Colisei Amarelo do Rio Vate-se quebra no Grimm Vate-se quebra no Grimm Bem vindo ao Colisei Melhor pub do Brasil Vate-se quebra no Grimm Vate-se quebra no Grimm Mano, você tá fudido, você tá perdido Porque hoje seu ciclo se encerra Você não ouve o pau grito do coeta Baixo do meu pé, o ritmo é de guerra Acho que agora, na rapaziada A sua cara é saco de pancada Olha a ideia que eu fiz pra pateia Sua derrota tá sinalizada E a gente lá vermelho Você vai perder, vai ficar de joelho Mano, eu tô com cara a nosso nível E eu faço questão de dizer que ele é aparelho Ninguém é o melhor do Brasil Mas é clássico tipo vinil Existe o melhor do momento E existem os que só ganham com vil Eu sou o melhor do piores Você não entendeu? Por isso, depirore Te falo que não existe o melhor Onde eu venho, existem os melhores Você tá entre eles, eu também Por isso, eu acelero a mais de cem Você não entendeu, meu mano Que agora eu vou rimar muito mais O que me convém Sinaliza é o que você falou Porque o cara ligou, sinaliza a dor Ele sinaliza enquanto o encampo Garanta o que eu rime, te causa a dor Você não entendeu? Por isso, agora a atina é semelho Perguntaram o que vocês querem Eu matei o Neo e o sangue é vermelho Isso é verdade Eu tenho a sua mão Mas no Rio de Janeiro O EF é normal, nosso sangue no chão Acenderam o sinalizador E o Guri tá pensando que ele é galã É porque em São Paulo tem a bomboneira RJ ou Maracanã? Mas isso é Guri contra meu, você não entende? E uma coisa que eu entendo Isso não é futebol sem torcida organizada Não é Corinthians e Flamengo Por isso eu te falo, meu mano Que o Guri é o cara que chega e assassina Vamos ver se quem comprou um juiz na batalha vai ganhar quem manda mais rima É, é verdade Meu amigo Só que eu não comprei um juiz e eu não vou trocar minha camisa contigo Porque pra mim você é um otário Hoje eu atingi esse meu trampo Pra mim você é um gandulo Então fica me aplaudindo, mas fora de campo Eu fico Pode crer, mas você vai me perder Eu aplaudo você fora de campo Depois entra em campo pra te bater Só pra você entender Que é o rimo pra deixar na tristeza Queria sua camisa Sendo que trocar de prêmio dessa guerra Eu lentei sua cabeça Mas eu falei, sua palavra é bem rasa E esse aqui é o império do Mufasa Esse aqui é um troféu valioso Pode levar minha cabeça pra casa Aí mano, esse é um bonde Você sabe que eu vim lá do horizonte Eu não vou levar sua cabeça Eu já tô cansado Lá em casa tem um monte Pode crer, mas não adianta você rir Na sua casa tem um monte de cabeça Só que eu tô vivo Não sou do guri Perguntar essa cabeça Aí, eu te falo que você não é sensei Eu falei, era do eterno rival Mas ele roucou muito Eu decidi que matei Terceiro, terceiro, terceiro Acabado, peguei a admissão Foi jurado em pé, dois, um Não Tá com ele, dois, terceiro, ótimo E puxaram o sentimento Mandaram na valsa, mano Na valsa Eu vou botar a mão, vem Eu vou botar a mão, vem Eu vou botar a mão, vem Puto nunca vai, tem que te não pode Puto nunca vai, tem que te não pode Seu um tipo de detragem agora Eu bato, pesada Seu medo, entendeu, por isso Mistude e a NASA Eu já te assassinei Terceiro round Tô em casa Terceiro round tá em casa É contagem regressiva Eu tô cavar, sua casa vai rasa, você veio na minha casa sendo hóspede maldito Hoje eu te matei pra provar que não é favorito Claro que não, porque a casa é sua Eu sou rei na minha e eu sou rei na sua A minha casa é rasa e agora é incentivo A casa é rasa e agora é a noite dos mortos vivos É, é a noite dos mortos vivos Então você é o John Wick pra servir de incentivo Lavar lá na sua testa, meu mano, nessa jogada Você veio na minha casa e hoje você perde de virar Mas você ganhou primeiro A virada é pra você e eu sou verdadeiro Por isso que você é sequela John Wick mataram o cachorro e com o estado que matou minha favela Ei, você tá fodido Como que te mataram pra favela, meu amigo? Você tá dentro da favela, todo dia tem favela O que você vê no seu jornal eu tô vendo na minha chave Ei, eu não vou rir E mais de 3, 2, 1 Só ele é da favela, só ele é realidade Só ele não é playboy e é cria de verdade Por isso, minha casa revança Em todos os lugares, favela é favela Só cidade que vai voltar Sua rima nem tem sentido Por isso agora você não vai ser desconstruído Favela é favela em qualquer lugar Então não tente me calar, minha liberdade é me expressar Essa sinceridade aí é muito foda, mano Independente se a gente fica aqui pedindo vibe, pedindo barulho Esse bagulho espontâneo, essa parada que vem do coração de quem ama esse bagulho É muito mais além É muito mais além do que um vídeo na internet Isso aqui representa amor pela parada Obrigado, troca Espartanos! Raul! Espartanos! Raul! Não! Gritar pra ano, gritar pro outro bagulho Doido, poderante que começou Barulho só pra que achou que foi guri, família Está tudo no coach de vocês Quem achou que foi, Nel, faz barulho Que eles fiquem nosso bagulho doido, irmão Nel, pra próxima Mostrava de palma pra guri, família Bravo!